O objetivo é esclarecer a população o começo do que aconteceu ontem diante da ação da Polícia Federal em Feira de Santana. É esclarecer alguns assuntos e também passar para vocês que o que aconteceu ontem com a ação que aconteceu da Polícia Federal foi uma denúncia do vereador Fernando Torres da Polícia Federal. E lá a Polícia Federal investigou e comprovou que realmente tinha os crimes cometidos pelo secretário Marcelo Brito e pela Prefeitura. E que agora por diante é que tem mais dados ainda para passar para a Polícia Federal, que é a venda do hospital HTO fictícia e vários outros crimes que cometeram nessa gestão. A Câmara vai pedir o afastamento do prefeito? Não, a Câmara não pode pedir o afastamento do prefeito. A Câmara pode pedir a cassação do prefeito, fazer a cassação do prefeito se comprovar crime. Quem pode pedir o afastamento, quem pode dar o afastamento é a Justiça Federal. A Câmara vai pedir a Polícia Federal para que a Polícia Federal peça a Justiça Federal para que faça o afastamento do prefeito por 90 dias. Para que possa fazer a investigação melhor. Para que sem a presença do prefeito, que é o investigado, eu acredito que a Polícia Federal vai agir melhor. Todas essas supostas irregularidades contribuem com a comissão que foi criada recentemente para fazer o pedido de vítima do prefeito? Não, a comissão foi criada agora, tem uma semana para que possa analisar o afastamento do prefeito. Mas são muitos crimes cometidos por essa gestão. É por isso que nós fizemos uma comissão oficiosa, não foi oficial, para que possa analisar todos os crimes que a prefeitura está cometendo, para que possa analisar se a Câmara pode colocar o afastamento do prefeito ou não em pauta. Eu, como presidente da Câmara, não vou ser irresponsável em colocar um afastamento do prefeito, se ele, porventura, não tiver cometido crime algum. É por isso que eu pedi para criar, eu criei essa comissão com pessoas que fazem parte do governo, com pessoas contrárias ao governo, para que possa analisar os prováveis crimes que o prefeito cometeu, para que possamos analisar se cabe o afastamento ou não. Para você ver, são vários crimes, tanto é que a Polícia Federal, essa semana, pegou muitos crimes da prefeitura. Presidente Fernando Torres, com relação a uma negociação de compra e venda do Hospital Cateol, o que foi apurado? Vai ser apurado agora por diante. Aí foi um dos itens que nós chamamos vocês aqui para conversar sobre isso. O que a Polícia Federal investigou foi a denúncia do vereador Fernando Torres. Ainda vem a apuração da CPI. E um dos itens foi essa venda do HTO. Por que não foi venda? Foi uma venda fictícia. Um hospital que vale mais de 15 milhões de reais foi vendido seis cotas de 17 mil. É um absurdo, né? E quem comprou foi um aparente do secretário. Então, ali está na cara, qualquer um leigo, qualquer um que não precisa nem de entender de economia, qualquer um leigo vê que aquela venda foi uma venda fictícia. Foi uma venda para que o secretário, continue secretário, mandando recursos para o HTO. E olhando que foi verdade a nossa denúncia de consultoria fictícia, está na cara que ia fazer várias notas fictícias para que a população de feira pudesse pagar. Então, isso aí cabe prisão do secretário e prisão de outros membros da prefeitura. E com relação a essa nota de 400 mil reais, que seria para prestar esse serviço de ortopedia às clínicas de feira? É isso. Foi essa denúncia que fizemos à Polícia Federal. E a Polícia Federal apurou que foi verdadeira. Foi por isso que houve a operação no service. O que é que significa no service? Não foi feito o serviço. O serviço não foi feito à população de feira. Enquanto a população passa necessidade na área de saúde, a regulação é difícil. A população de feira precisa de uma saúde melhor. Os gestores, o secretário roubando o dinheiro do povo. Então, o que eu queria, eu bato palmas para a Polícia Federal. E dou uma ideia à Polícia Federal para ir mais adiante, para prender todos esses bandidos que roubaram o dinheiro público. O presidente perguntou em sua valia que a escolha ontem de Assem Neto, quanto a sua vice, teria algo a ver com esse momento? Nesse momento, não quero falar nesse assunto. O que não é um assunto da Câmara Municipal. É um assunto político. Eu quero deixar para você outro momento. Com essa decisão, a Câmara sai mais forte com a Polícia Federal pela primeira vez dentro da Prefeitura do Paço Municipal. Perguntamos na coletiva e agora novamente para o Grande Metrópole. A Câmara fica mais forte com o Fernando Torres, o novo Fernando Torres sai mais forte, já que durante a CPI estavam até zombando dessa CPI aqui no Parlamento, presidente. Com certeza, a Prefeitura achava que a Câmara ia ser subserviente ao Executivo. Porém, esqueceu que quem está presidindo a Câmara é o ex-deputado federal, Fernando Torres. E o Fernando Torres nunca baixou a cabeça para o Executivo. Sempre fui parlamentar, estou no quinto mandato, mas nunca baixei a cabeça para nenhum gestor do Executivo. Então, todos os mandatos nossos foram pautados por muita independência e muita dedicação ao mandato. A Câmara instalará outras CPIs? Sim, com certeza. Basta ter um crime, né? Basta a gente perceber que está acontecendo algum crime, alguma regalidade.